Olá, turma do nono ano, espero que vocês estejam bem. Professor Adriano, para mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês a nossa aula referente à revisão do terceiro período da nossa disciplina de educação física. Então, vocês fiquem bastante atentos, se possível. Assiste a essa videoaula uma, duas, quantas vezes for necessário para que vocês consigam fazer uma excelente prova de educação física. Então, vamos lá. Vamos iniciar falando um pouco sobre os anabolizantes. Nós falamos, em algumas aulas atrás, sobre o anabolizante dentro da área esportiva. Então, os esteroides, no caso, eles podem causar alguns efeitos secundários, alguns danos, algumas mudanças para aquelas pessoas que consumem. Como, por exemplo, nos homens, aumento dos seios, os seios ficam maiores além do normal, danos cardíaco e também no fígado. A mulher, o que acontece com a mulher? Geralmente, as mulheres que fazem esse consumo dos anabolizantes, elas ficam com as vozes, com a voz, no caso, bastante grossa, com a voz bem masculina mesmo. Então, esses são alguns danos causados pela substância, pelos anabolizantes. E o doping esportivo, nós podemos definir da seguinte maneira, né? É uma utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo. Então, essa é a definição do doping no mundo esportivo, né? Então, mais uma vez, para que fique claro. A utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, né? Aumentar as suas performances dentro das competições. Ok? Dando continuidade, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o ar, né? Por exemplo, O ar, sabemos que o ar, né, é inspirado, passa inicialmente pelas narinas, né? Estamos falando aqui do nosso sistema respiratório. E cavidades nasais, certo? Nesse caso, quando esse ar, ele, no caso, ele, no caso, esse ar, o que é que acontece, né? Nós encontramos pelos, no caso, nas nossas narinas. Os mucos, né? Esses pelos são os cabelos do nariz mesmo, né? Os mucos, né? Que são algumas, as melecas. E eles têm uma função, certo? Uma função, né? Algumas pessoas acham que esses pelos não têm função nenhuma, mas têm. Certo? E os mucos também. Eles, a função, né? Eles, no caso desses pelos e mucos, eles retiram as impurezas do ar, né? Como poeira e agentes patogênicos. Ok? Ok. Sabemos que, também, a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, né? Músculos intercostais e diafragmas que determinam movimentos de inspiração e expiração, certo? No caso, pessoal, no processo de inspiração, ocorre a saída de ar dos pulmões, em razão a diminuição do volume da caixa toráxica e o aumento da pressão interna. Ok? E também sabemos, né? Que a faringe, ela apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Ok? E, relembrando também sobre a troca do gás carbono, né? O gás carbônico nos aveolos, certo? E vocês, não sei se vocês lembram, né? Mas, agora, no caso, vocês vão lembrar que isso se dá, essa troca gasosa do oxigênio e gás carbônico, se dá por diferença de tensão desses gases entre o aveolo e o capilar. Certo? Então, quem não lembrava, né? Agora, vocês estão relembrando. Ok? Dando continuidade, vamos falar agora um pouco sobre a natação. A natação, ela é uma modalidade esportiva. E também, a natação, no caso, a natação, ela é trabalhada de alto rendimento, como esporte de lazer, como um meio também de promoção de saúde. Ok? Então, assim, a natação, como competição, ela iniciou em terras brasileiras em 1898, na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Então, essa data aqui, estamos se referindo à natação como competição. Certo? E nós temos, na natação, quatro estilos, né? Nós temos o nado peito, nós temos o nado costa, também o nado borboleta e o livre. Esse livre podemos chamar também de crau. E desses quatro estilos, ao iniciar a prova, apenas um, os competidores iniciam já dentro da piscina. Não tem aquele mergulho inicial, aquele salto lá da borda, né? E esse único estilo que os atletas já iniciam dentro da piscina, no caso, é o nado costa, né? O estilo costa. O peito borboleta livre, né? Eles iniciam na raia, na borda, na borda da piscina. E após o sinal, eles executam o mergulho para iniciar a prova. Já o costa, o sinal, né? Após o sinal, no caso, antes do sinal, eles já estão posicionados dentro da piscina. O badminton, né? O badminton é aquele esporte lá que ele é um pouquinho do vôlei, um pouquinho do tênis, um pouquinho do tênis de mesa. Um esporte que está ganhando seu espaço, ok? A cada dia. Então, assim, o objetivo do badminton é fazer que o volante, né? No caso, esse volante é uma peteca, né? Fazer com que o volante toque no campo, no lado do adversário, né? E impede que o volante toque no seu próprio campo. Ou seja, o objetivo principal é você não deixar a peteca cair do seu lado e tentar fazer com que ela caia no lado adversário. E o badminton, falando um pouco das regras, ele é dividido por setes, assim como o vôleibol. Para que uma pessoa consiga vencer, né? Ganhe uma partida, ela tem que vencer três setes. Cada sete é jogado, né? Cada sete vai até 21 pontos, ok? E também nós temos algumas faltas no badminton, né? Elas ocorrem quando há uma invasão, né? Para o lado da equipe adversária, né? Então, esse é um exemplo de uma falta. Como o vôleibol, você não pode passar para o lado adversário. O badminton também não pode. E a grande potência, pessoal, na atualidade do badminton, né? É a China. Então, a China, atualmente, é a maior potência do badminton. O badminton também, ele está baseado em movimentos, né? Como os principais, no caso, né? São movimentos de saque e defesa. Então, a dinâmica do jogo é o seguinte. Ou você está sacando, ou você está defendendo. Certo? Então, pessoal, aqui foi um resumo. Com certeza, essa videoaula vai ajudar bastante para que vocês possam resolver a avaliação referente ao terceiro período da nossa disciplina de Educação Física. Então, assistam, como eu falei no início, se precisam, uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes for necessário para que vocês consigam fazer uma excelente prova e, consequentemente, atingir a nota máxima. Ok? Então, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe seus familiares. Forte abraço. Até a próxima videoaula, pessoal. Valeu!